Oi todo mundo! Gente, antes que vocês me perguntem Ah Luiz, que tá com essa bandona na cabeça Só porque eu tava assistindo Chasing Cameron na Netflix E o Cameron sempre fica usando uma bandonazinha assim Aí eu falei, eu vou fazer igual Mas Luiz, isso aí não é bandana Isso não é igual de um pano cortado Mônimo amor, vamos ficar no lúdico? Vamos ficar num... Parece uma bandana? Vamos ficar aí, meu amor A gente tem que trabalhar com as armas Que a gente tem Mas agora falando sério, gente Eu acabei Chasing Cameron na Netflix São 10 episódios maravilhosos E eu resolvi falar aqui com vocês Algumas coisas que eu achei O que eu achei de tudo, blá 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 Com spoiler, tá? Então se vocês dizem, ah Luiz, eu não gosto De saber o que vai acontecer Então você não assiste, mônimo Você clica lá em cima ali E desliga este vídeo Primeiro de tudo, gente Eu sempre fui fã da Old MagCon Acompanhei os meninos Assim, não acompanhava fixamente E tal Mas assim, como eu gostava muito do Sean E do Aaron Eu cheguei a acompanhar bastante os meninos O Cameron Eu nunca... Deixa eu ver como eu posso dizer isso Porque eu não fico de uma forma ruim Mas eu nunca fui aquele fã Assim do Cameron Sempre gostei dele Mas assim, nunca achei ele bonito também O pessoal acha muito ele bonito Sempre achei o Aaron o mais bonito de todos Enfim Então o Cameron nunca teve aquela coisa Nunca tive aquela coisa assim com ele Mas a partir da série Eu acabei conhecendo o Cameron melhor De uma forma melhor E meu Deus do céu É só tipo orgulho É só respeito por ele mesmo E só tipo Aquela admiração, sabe? Aquele negócio assim Pôr um exemplo mesmo, sabe? Sério É surreal isso Eu gosto do jeito que o Cameron lida das coisas Eu gosto da forma que ele tenta ser o mais forte possível E da forma que ele tenta, sabe? Não, vamos fazer Vamos tentar Vamos conseguir Isso é bem inspirador, sabe? A gente sempre tem aquela mania de, sabe? Desistir das coisas De não fazer e tal Então eu assisti o Cameron Sempre tentando Apesar de tudo Um monte de coisa acontecendo na vida dele Na cabeça dele Mas se ele vai Tenta Faz Pô, isso é maravilhoso O Aaron que eu já amava Meu Deus do céu Tô morrendo ainda mais de amor Porque Bolinho Fofinho Maravilhoso A mãe do Aaron também Tava Mas meu Deus do céu Meu Deus do céu Você não tem noção, gente A mãe do Aaron É sensacional A gente já conhecia, né? Pelo menos quem acompanhava assim A gente já conhecia Meio de visto assim Mas ela acompanhou aí A tour Dos meninos da American E Meu Deus Ela é maravilhosa A história, né? Do Aaron É maravilhosa As partes que o Aaron Participa e fala É maravilhosa Toda a superação também Que ele e a mãe Dele Estiveram Então É inspirador também Amei ver meu bolinho Crescendo Porque a gente percebe Que há um crescimento, né? De mente, né? De pessoa A cada episódio Então Eu amei ver Isso no Aaron Mas assim Tem que levantar Tem que levantar Pra falar do Taylor Tem que levantar Vou tentar de novo Porque já estou Cansado De ter levantado Gente Desculpa As fãs do Taylor Desculpa De todo o coração Mas Que menino Chato Sério É surreal Eu até entendo Que ele teve Alguns problemas Na infância Teve problemas Com os pais Fiqueado com os avós Mas meu Deus Nada justifica A forma Que esse menino é Ele é muito Muito chato Graças a Deus Que nem Quando eu gostava Da Mega Con Eu era muito Com a cara dele Também eles Tentaram fazer Na história Meio que ele é Um bad boy Ah tá Porque bad boy Ele não tem nada Mas ele é só Realmente uma pessoa Tinha aqueles meninos Mimados Que você Que fica fazendo Birra É ele Outra coisa Que eu gostaria De comentar São as cenas Onde o Cameron Logo no início Ele fala um pouco Da old Mega Con Aparece o Sean Aparece o Neste Aparece os meninos Enfim É muito bonito É muito fofinho Ele fala Que chamou os meninos Novamente Mas porque os meninos Estavam com outros projetos Acabaram não Voltando pra Mega Con Então muito fofinho Chorei Horrores Ele chorou Ai Jesus Chorou total Outro episódio Mais pra frente É quando o cachorinho Dele morre E é Gente foi o episódio Que eu mais chorei Foi a cena Que eu mais chorei Foi quando Eles tiveram que Sacrificar o cachorro E foi muito Muito fofinho Foi muito bonita Foi sensível A cena foi sensível Foi tudo muito Muito bem feito Eu achei É como eu estou falando A gente conhece Novas pessoas A gente já conhecia eles A gente conhece De uma forma diferente Uma forma mais íntima Foi muito bonito E no final também Vendo o Cameron Tocando a Mega Con Pra frente Colocando novos membros Eu assim Particularmente Eu não acompanho mais A Mega Con Eu não fico acompanhando Os meninos Mas assim Eu espero que Muitas pessoas Acompanhem Porque os meninos Novos Parecem maravilhosos Engraçados Sabe Super de bem com a vida Então eles merecem Todo sucesso também Eu vi muita gente Criticando nas redes sociais Que na Netflix Tá fazendo essa série Ter comprado a série Enfim Pessoas até Meio famosinhas Dizendo que Não acreditam Porque acham Que o Cameron É só realmente Um rostinho bonito E aquela história Né gente O que é que tem Um rostinho bonito O que é que tem Que ter ficado famoso Por ser bonito Eu acho que Ser bonito Não é um defeito Não é uma coisa ruim O que as pessoas Não entendem É que apesar disso O Cameron Foi muito importante Para as mídias sociais Em geral Primeiro que abriu Um leque De possibilidades Onde as marcas Nos enxergam Então Todo mundo Que produz conteúdo Na internet Todo mundo Que faz Coisas pra internet Deveria Pensar um pouco Antes de falar Certos tipos de coisa Até porque Se hoje em dia Na internet Aqui no Brasil A gente pode Trabalhar Fazer uns vídeos Conseguir um dinheirinho Conseguir um negócio De uma propaganda E tudo mais É graças a pessoas Como o Cameron Que começaram Tudo isso aí Há alguns anos atrás Afinal de contas Sendo bonito ou não O Cameron Começou no quarto dele Fazendo as fotinhas dele Pro Instagram E conseguiu aí O mundo Então eu super recomendo A série Mesmo pra quem não é fã Da Megicom Mesmo pra quem não é fã Do Cameron Nem nada Eu recomendo Se você gosta De internet Gosta de redes sociais Gosta Quer trabalhar com isso Quer fazer algo Relacionado a isso Assiste essa série Porque ela te dá Uma ideia Muito maior Sobre tudo isso O Cameron é muito inteligente Ele é bem visionário Então vai te ajudar bastante E pra quem já é fã Da Megicom Quem já é fã Do Cameron Quem já é fã Dos meninos Meu Deus do céu Não tem nem o que falar É só chorar mesmo Então assistam Se vocês não assistiram Se vocês assistiram Comentem embaixo Eu amei tal episódio Eu amei tal cena Gostei muito Meu preferido é o Cameron Meu preferido é o Nesma Enfim Comenta aí Seus preferidos Saúl de Megicom Não Luiz Eu gosto dos novos Eu gosto dos novos Comenta aí Que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou